Oi gente, hoje eu tô aqui sem maquiagem, de cara limpa, cabelo molhado, falei, acho que eu vou gravar um vídeo pras meninas, então, eu falei, acho que eu vou gravar um vídeo pras meninas, porque tá uma neve aqui hoje, caiu mó neve, já parou eu acho, mas caiu mó neve, e, ai, cabelo molhado, e eu tenho que ir no mercado comprar uns ingredientes gostosinhos pra fazer uma sopinha e grilled cheese, eu ia fazer uma sopinha bem gostosa, pra comer, e com grilled cheese, que é, ai gente, é pão na chapa com queijo, aqui eles chamam de grilled cheese, é uma delícia comer no inverno, eles tem o hábito de comer no inverno, e falei, ah, vamos gravar um vídeo pra falar com as meninas um pouquinho, fazer um vlog rapidão, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho, deixa eu virar pra câmera pro outro lado, Gente, essa vela é tudo de bom, eu queimo ela no inverno, e ela é uma delícia, ela tem um cheirinho de marshmallow na lareira, é muito gostosa, da Bath & Body Works, vale muito a pena comprar Gente, olha que linda a neve lá fora, tudo de bom, né, eu amo quando cai neve, eu gosto muito, sou muito fã, acho que é tão lindo, acho que é tudo de bom, parou um pouquinho, tava caindo mais, espero que caia mais amanhã, que linda, né, Aqui tá minha listinha de compra, que eu vou comprar no mercado, é, vou comprar, vou fazer couve de bruxelas hoje à noite, com salmão, tenho que comprar uns temperinhos, bacon, frango, umas coisinhas pra fazer uma comidinha gostosa Gente, olha que coisa mais linda, tudo branquinho, muita neve, né, mas é muito bonitinho, só queria mostrar pra vocês, porque eu acho muito legal Agora eu tô aqui na tarde, já tinha a parte de beleza, muita coisa, gente, olha aqui a L'Oreal, aqui tá a Revlon, a Remil, a parte favorita, né, de maquiagem Gente, olha a tentação, só açúcar, só coisa gostosa, olha os chocolates, esse aqui é orgânico, muito gostosinho, olha os eminemos, tentação Meninas, voltei, meu cabelo já tá seco, dei uma ajeitadinha nele, só pra poder gravar o fim do vídeo pra vocês É, voltei do mercado, e quero mostrar pra vocês as coisas que eu comprei lá, comprei umas coisinhas e queria mostrar pra vocês antes de terminar esse vlog de hoje Então, gente, lá na Target eu comprei essa paletinha de contorno da Elf, que é muito boa, tem um contorno, highlighter, iluminador É, e um bronzer, um pozinho também, muito, muito boa É, tava com vontade de testar e comprei, foi acho que 5 dólares Comprei esse batom lindo, bem nude, caramelo, da marca número 7, number 7 Olha que linda a embalagem, é tudo de bom Comprei também esse pincel, de passar na linha d'água, ou na parte de cima dos olhos, é a Sônia Cachuc Sônia Cachuc é uma marca que vende na Target, é muito boa Comprei essas barrinhas de cereal, de amêndoa e coco São muito gostosinhas essas barrinhas, é sem glúten, é low, é baixo índice glicêmico Muito, muito gostosas Sem gordura trans também, dessa marca Kind, tá? É muito, muito boa, eu amo, e essa aqui é a que eu mais gosto, de coco e amêndoa Aí comprei tomate, vou fazer uma saladinha de atum, tomate, rúcula e pepino E eu ponho limão, sal, pimenta e azeite de oliva Comprei essas batatas, batatinha de pimenta jalapeno Que é pimenta mexicana, muito, muito gostosa, bem, bem apimentada Vocês podem ver aqui, né, a rota é da marca Kettle É muito gostosinha, gente, eu não consigo parar de comer, é muito boa Então essas foram as coisas que eu compraram Que eu compraram, olha o que eu comprei Bom, então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo, desse vlog, querem ver mais vlogs Deixa um like aqui abaixo, se inscreva no meu canal Pra você ver os próximos vídeos Me fala aqui nos comentários o que vocês querem ver na próxima semana O banheiro ali atrás Se vocês querem ver um vídeo de melhor da beleza Ou tá pensando em fazer um vídeo de base de alta cobertura Me falem aqui o que vocês querem ver, tá bom? E a gente se vê na próxima Um beijo, tchau!